Chama a rifeira pra fazer a putaria Chama a rifeira pra fazer a putaria É de noite, é de dia É de noite, é de dia Grupo da fazendinha, grupo da fazendinha Se der casa eu vou te comer todinha Se der casa eu vou te comer todinha Grupo da fazendinha, grupo da fazendinha Toma, toma, toma Se der casa eu vou te comer todinha Se der casa eu vou te comer todinha Grupo da fazendinha, grupo da fazendinha Se der casa eu vou te comer Chama a rifeira pra fazer a putaria Chama o rifeira, chama ela Grupo da fazendinha, grupo da fazendinha Toma, toma, toma Se der casa eu vou te comer todinha Se der casa eu vou te comer Se der casa eu vou te comer todinha Viu puta? Há cinco produções Chama a rifeira pra fazer a putaria Esse é o pique, bebê 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 Só violão Vem a novinha com sua rifeira Novinha com sua rifeira Novinha com sua rifeira Grupo da fazendinha Se der casa eu vou te comer Vai botar todinha Se der casa a bola e vai botar todinha Só viola, ó Há cinco produções Conte Ele não gosta Já te gosta, ama meu pagodão Pererão Chama a rifeira pra fazer isso de segunda a sábado Se der casa eu vou te comer Eu vou te comer Toma, toma novinha Todinha Se der casa eu vou te comer todinha Se der casa eu vou te comer todinha Grupo da fazendinha Grupo da fazendinha Toma Se der casa eu vou te comer todinha Só ali eu digo Só ali eu digo Só ali eu digo Esse é o pique, bebê Esse é o... Ritmado pole Ritmado pole Esse é o pique É groove De vagabundo Chama a rifeira pra fazer a porro Chama a rifeira pra fazer a porro Você dá sorri pra todinha hoje É de noite 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 Grupo da fazendinha Grupo da fazendinha Grupo da toma 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 Se der casa eu vou te comer todinha Se der casa eu vou te comer todinha Se der casa eu vou te comer todinha Vini Se der casa eu vou te comer todinha Sorinho Dinho, sorinho, sorinho Cê não tá entendendo, né? Cê tá louco? Cê tá maluca? Cê tá maluca? É o pole toda a vida, bebi Eu zero um Vem a novinha, vem com sua rifinha Vem a novinha, vem com sua rifinha Truco da fazendinha, cê do filho da fazendinha Se der casa pole vai botar todinha Se der casa pole vai botar todinha Se der casa pole vai botar todinha Se der casa pole vai botar em todas as penas Todinha, vida é casa Toda todinha Toda todinha Esquece Ai, pole